O programa Classe Tamandaré, Almirantíocos, ele inicialmente prevê a obtenção de quatro fragatas. Existe na prateleira a ideia de que a gente possa partir para ações maiores, chegarmos a mais unidades? Não só na Tamandaré, como também no Tossub, sem dúvida nenhuma. Não podemos fazer um estaleiro daquele tamanho em Itajaí e Itaguaí para fazer quatro submarinos convencionais, não é isso. As tratativas estão em curso, tanto na Tamandaré, tanto na Tamandaré, no momento oportuno, como também para o Tossub. O Tossub tem contatos que nós estamos fazendo com outras marinhas, uma já é pública, aí o Peru, mas aí a IKL, o 209, mas pode ser que tenha outros dobramentos. contatos com o país da Ásia, evidentemente que isso compõe a Nervo Grupo, óbvio, faz parte de uma ligação muito próxima, profissional, muito próxima. Ligação contínua, porque nós temos responsabilidades naquela obra, na infraestrutura toda que foi criada. Não é fácil, porque existe uma demanda muito grande para pronta entrega, vamos dizer assim, e pronta entrega no mundo, até onde eu tenho conhecimento, só o Brasil. Pronta entrega, só o Brasil. E aí pode ser que seja o momento oportuno. É uma navegação também que a gente nunca fez. Vender um submarino exige uma instrumentação jurídica muito ampla. Nós já estudamos isso, aqui na Marinha e também com apoio da AGU, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Dá para fazer, dá para fazer. E realmente existe interesse. Uma última pergunta, se está prevista transferência de tecnologia relacionada à fabricação nacional de torpedos no contrato dos Escorpene? Essa é uma pergunta muito boa, que eu não posso responder. Entendemos. SCBR Defesa Nacional.